Música Daeeeeee galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Bom pessoal, hoje eu estava procurando nos grupos de metadeia e z Um servidor diferente para eu gravar um vídeo né E eu encontrei esse daqui, o InstinctZ A primeira vez que eu loguei no servidor eu pensei que fosse só a grama que eu ia encontrar, tá ligado? Aí eu comecei a bater papo aí com os caras que estavam online O pessoal me reconheceu e foi me auxiliando aí no que fazer Aí eles falaram que se eu digitasse o comando barra VIP Eu poderia acessar aqui né Um menuzinho com equipamentos, armas, pegar blood e tal Tudo de graça Então eu fiz isso para poder ter acesso ao mapa E assim com o mapa E procurar outros locais né Que tenham algum tipo de modificação Porque o resto do mapa do jogo ainda não está 100% como eu posso dizer construído né Tem só grama Então eu acabei encontrando essa cidadezinha aqui com um pouquinho de grama E pelo que eu estou vendo o pessoal aqui quer simular Xernaros né Que nem o mapa lá do Napalm Extreme Eu não sei o que aconteceu com o servidor do Napalm Eu meio que reconheci essa cidade Eu não sei se os caras fizeram o projeto desde o zero Ou se eles pegaram o mapa do Napalm Estou continuando, sei lá Mas eu acho que eles começaram desde o zero Porque do Napalm tinha mais coisas E as árvores eram diferentes das aqui Então por isso que eu acho que é um projeto novo Me falaram que assim que eu encontrasse uma estrada Era para eu seguir a estrada Que daí eu ia chegar em outra cidade Então vamos começar a seguir aqui as estradinhas E ver aonde que elas irão andar Ó, aqui realmente tem outra cidade Vamos dar uma vasculhada aqui Tem, vamos ver, nove pessoas jogando Vamos tomar um pequeno cuidado né É pouca gente mas Como esse mapa aqui Isso é algumas regiões que tem edifícios e coisas do gênero Pode ser que a gente encontre pessoas mais facilmente Pois então, eu só comecei a gravar aqui Porque eu achei legal a ideia né E como vocês sabem eu gosto de Opa, eu estou ouvindo tiro? Será que eu estou? Baixei o volume aqui Estou meio louco Como vocês sabem eu gosto de apoiar né Servidores novos Com ideias novas Então se tu aí conhece algum servidor novo de meta DZ Que tem alguma coisa nova Inventário novo Mapa novo Alguma coisa nova Me avisa aí nos comentários Com o IP dele E o que tem de novo Que daí pode ser que eu grave, certo? Nesse servidor aí que você me indicar É que eu estou cansado de jogar sempre na mesma coisa Tá ligado? Eu quero é novidade Quero mapa novo Sistemas novos E coisas do gênero Bom, aqui tem um aeroporto do lado Mas obviamente ele deve estar limpo aqui O pessoal deve ter limpado E nem tem o porquê da gente procurar por itens Pra lá então Então vamos lá dar um oi pra aquele cara Primeiro vamos ver se a gente encontra ele né Porque pelo menos ele deve estar camperando Sniper Tá com 5 murder já Vamos ver tudo pro lugar certo Tô, agora eu tô Vamos andar que nem louco aqui Retão Que a gente chega bem rápido lá na 5-1 E vai que eu encontro alguém ainda perdido né O que você sabe Bom, ali ó Outra Outro aeroporto Dá uma paradinha aqui, será? Ó Ó, o mapa tá bem feito, véi O pessoal disse que se você só tem uma semana de existência Então Pra uma semana de existência ele já tem bastante coisa né Olha só que massa Essa motinha aqui eu encontrei Sem roda Sem engine E como no VIP gratuito vem isso né Então eu me dei bem E acabei conseguindo um veículo já Pra mim dar uns Rolés aqui pelo mapa Bom Acho que não tem ninguém aqui Vamos Vamos jumpar aqui ó Uh Falei jumpar Ao invés de falar rampar Tá Vamos seguir então direto pra 5-1 Bom A gente tá no aeroporto aqui já de São ferro pelo radarzina pra ver Tô mais ou menos pra cá ó Quase nem precisei ver no No F-11 pra onde é que tinha que ir né Tô acostumado já Bom, ele crash aqui Deve ter gear ali dentro dele Mas Já tô full gear Então eu não preciso de nada disso Ó Foi o que eu disse né Olha só Tem muita grama no servidor Lá de vez em quando que a gente encontra o mapa Bom Aqui tem uma fazenda Pelo menos é pra ser uma fazenda Cheio de feno em volta Ó Os fazendeiros fizeram Uma base Em volta da fazenda Aí Não tem ninguém também Pelo menos não ouvi ninguém Vamos lá Bom Passei quase a semana inteira jogando Dash No videogame Eu me visei naquele jogo Aí eu fiquei uma semana sem jogar GTA Pode ser que eu esteja Com a mira um pouco Defasada por causa disso Mas Eu espero que não Porque nossa Me acostumei com o controle agora Antes eu tinha a mira muito ruim no controle Mas agora tô viciadão lá Que eu só dou headshot Nos bichos e nos cloros no cristal lá Destiny é um jogo muito foda galera Se tu ainda não comprou aí cara Então compre Porque tu não vai se arrepender Bom Olha só Já aperto aqui do 5.1 já Tem bastante morrinhos pra cá Então vamos dar uma cuidada E o problema desses morrinhos aí É que me dão lag Ó Eu tô com 30 e poucos FPS agora Vamos ver Ó Tá bugado ali Dá pra entrar num Numa caverna Bugadona Se eu subir nesses morros aqui Eu vou Enquanto eu matei Eu morrer rápido Pra eu ter um FPS abaixar muito Nem consegui escapar Se eu mostraria me alvejar Matei um daqui E é Olha só Acho que é mesmo mapa do Napalm Velho Aham Pior é que é mapa do Napalm Velho Será que esse dure aqui é dele? Pois nem sei mais nada agora Vamos lá Eu vi que tava Tudo acercado ali Uma torrezinha Será que tem alguém ali Naquela torre? Vamos lá ó Tudo acercado Os caras colocaram um monte de tenda Pra não morrer Não morrer Eu não vejo ninguém ali Tem bastante corpo e veículos Também Ali o player Tem um cara aqui do lado também Aqui dentro Ué? Eu vi tiro daqui de dentro Eita 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 Faz tempo que eu não jogo Mita Daisy Também Véi Por que é que foi esse cara? Ele pra fora Aham Tá fugindo Vamos lá Mas o que eu vi Ele foi um carro Não foi uma moto Será que tem mais de um né? Ó As peças baixando Porra velho Ali Espera aí Tive isso de um carro aqui Meu Deus Tô ficando louco Tô vendo coisa Estou vendo coisas Não, não tô não Olha o carro Tá andando mesmo Eita Cagaço Ai Eu e o cara Nos matamos aqui Ai Véi Ó Daí a gente nasce de paraquedas Galera A gente não nasce Em terra firme Vamos esperar ver alguma coisa Aqui pra gente começar a usar paraquedas Ó Ai Tomei um cagaço Com aquela explosão ali Dá até uma tremida Na mira aí Tá louco Fazia muito tempo Que não jogava muita Daisy Velho Bom pessoal Então acho que é isso daí Não vou deixar o vídeo mais extenso Matei o cara E morri pra ele também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Por favor Não se esqueçam De dar aquela avaliada Certo Deixem aquele joinha E o favorito Porque ajuda muito Mas muito mesmo Na divulgação do meu canal E do vídeo E assim Eu vou ficar muito grato Pra você Certo Mais do que eu já sou Porque Pô O YouTube Ele tá bugado Como vocês sabem Desde o final de 2013 O filho da puta Não manda Vídeo pra todo mundo Na box Então Eu tô meio triste Porque tem 23 mil inscritos Mas o meu YouTube Não manda Pra esses 23 mil inscritos Os meus vídeos E isso me dá muita raiva Tá ligado Então eu vou fazer um vídeo Em breve aí Que eu vi um Um pessoal falando Que tem uma maneira De arrumar isso Pra com que os inscritos Voltem a receber os vídeos Mas logo em breve Eu vou fazer um videozinho Então explicando pra vocês Como é que faz Pra Pra que vocês recebam meus vídeos Na box de YouTube Certo Porque até minha namorada Ela é inscrita no meu canal E ela não recebe as vezes meu vídeo Aí porra Imagina meus outros inscritos então Né Bom Esse é o Patriarcado Eu vou deixar o IP aí Do seu vídeo na descrição Ah aqui tem um Patriote Olha só Ele tá sem uma roda Que massa velho Eu nunca tinha visto isso Vamos ver se você colocar a roda aqui Ele vai Vou ficar com roda Vamos lá Coloquei uma roda em ti velho Não coloquei? Ah Porque tava no ar Tá bugado Olha só Agora tá com roda E tá funcionando ainda Olha que massa Ah Vou ficar dando uma jogadinha aqui Em off Então é isso Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui